Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que você desinstala o aplicativo que você baixou e instalou pela loja do Windows, pela Microsoft Store, tá? Eu vou fazer aqui o procedimento no Windows 11, mas é idêntico também no Windows 10. Então vamos assim, para uma introdução, você vai lá, né? Você digita a loja aqui na barrinha de pesquisa do Windows, né? Aí aparece aqui o Microsoft Store, ou você acessa a Microsoft Store aqui na barra de tarefas, tá vendo? Que é a lojinha do Windows, aí você pegou um aplicativo lá que você achou bacana e você fez a instalação dele, tá? Vou dar um exemplo aqui da Netflix. Então você foi lá, Netflix, instalou ele, tudo bonitinho, e você percebe que aqui ele não dá a opção, pessoal, para você desinstalar pela loja, você não consegue desinstalar a não ser abrir o aplicativo. E se você for no painel de controle também, vamos lá no painel de controle, na barrinha de pesquisa, painel de controle, vamos escrever isso, painel de controle, vamos deixar aqui para ícones grandes, ícones grandes, vamos aumentar a janela, programas e recursos, também não aparece aqui, tá vendo? A Netflix. Então o que acontece, pessoal, para você desinstalar, um jeito que eu acho mais simples, é você chamar o aplicativo na barrinha de pesquisa, porque ele instala no seu Windows, né? Ele não aparece lá no painel, mas ele está instalado. Você digita o nome do aplicativo que você baixou e instalou aí na loja do Windows, aí ele vai aparecer aqui. Aí sim, pessoal, está vendo aqui, ele aqui, do lado dele, quando você está com o aplicativo selecionado aqui, aparece desinstalar, aí você pode desinstalar, tá? Ou você clica com o botão direito do mouse em cima dele e clica em desinstalar, desinstalar. Aí sim, pessoal, aí você consegue desinstalar o aplicativo que você baixou e instalou pela loja do Windows, tá? No caso da Microsoft Store, tá? Agora você pode... Ah, o Paulo não saiu ainda. Não, ele está desinstalando, pode ficar tranquilo, tá? Agora se você fechar, vou clicar aqui fora, e vou pesquisar de novo aqui, ó. Netflix. Está vendo que não aparece mais? Aparece só uma propaganda aqui da internet, porque eu desinstalei. Beleza? Está dando o recadinho, pessoal. Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Um forte abraço. Falou! Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Obrigado.